Bem-vindos a consagração de outubro 2018, nós queremos ser fiéis nesse horário, alguém pode dizer aleluia, então por favor preciso da sua máxima atenção para que a gente vá ao infinito e além, posso ouvir amém? Vamos lá, no calendário natural, nós acabamos de chegar no décimo mês do calendário gregoriano, como eu sempre ensino, é importante você saber onde você está, o que você está fazendo, qual o tempo determinado, qual o lugar determinado para todas as coisas, Jesus falava de cada assunto no lugar certo, na hora certa, se você quer ser cristão de verdade, você precisa aprender a viver o tempo determinado e os lugares determinados por Deus, Deus escolheu que você estivesse aqui hoje, posso ouvir amém? Então, dá uma olhadinha comigo nisso aqui, o nome outubro, ele vem de octo ou octom, em algumas versões do latim, que aponta para o oitavo mês do calendário, por que eu estou te falando do calendário gregoriano e do romano? Porque o calendário gregoriano vem do calendário romano, se você estudou, você sabe que houve um império nos dias de Jesus chamado Romano, e o império romano imperava, isso quer dizer mandava, ele tinha o governo, inclusive o calendário era dele, da mesma maneira que na China existe um calendário ligado a animais e a dinastias, da mesma maneira no Japão o calendário está ligado a dinastias familiares. Então, em cada cultura existe um tipo de calendário, porém, o calendário universal que nós temos hoje, isso quer dizer, você vai fazer negócio com a China, você vai fazer negócio com a China, você vai fazer negócio com Dubai, você vai fazer negócio na Europa, você vai seguir o calendário gregoriano, não adianta, você vai chegar na China e falar, não, é o mês do macaco. Não, querido, você vai estar lá assinando um baita de um contrato com muitos zeros no calendário gregoriano. Mas esse calendário veio de um calendário, isso é importante, a gente já vai ver por quê. Para nós entendermos melhor a dinâmica do mês, vamos dar uma olhadinha o que aconteceu na história no mês de outubro. por exemplo, dia 1º de outubro é o dia nacional da República Popular da China. É muito popular para fazer negócio, mas quase ninguém quer morar lá. Mas vamos continuar. 5 de outubro, em 1143, foi assinado o Tratado de Zamor e esse tratado oficializava a independência de Portugal do hispano. Porém, nesse tratado de independência, o rei de Portugal assinava uma subserviência ao rei de Espanha. Eu sou livre, mas nem tanto. Isso foi o que aconteceu no dia 5 de outubro. No mesmo dia 5 de outubro, só que em 1910, a implantação, ou seja, cerca de 800 anos quase depois, vem a implantação da República Portuguesa. E é interessante o seguinte, eles proclamam uma independência em 1143, mas continuam totalmente conectados a Espanha. E quando chega aqui, em 1910, eles levantam uma mulher de seios de fora, mostrando que essa é a República Portuguesa. E depois a gente não entende de onde vem a nossa perversão. Quantos nunca tinham visto essa imagem? Então, principalmente, quem quer mudar para Portugal, precisa estudar antes de ficar perverso. É sério. Porque antes de eu ir no lugar, eu oro para blindar minha família e me blindar. Porque não é brincadeira, você entra no lugar, a atmosfera do lugar te pega. E a atmosfera portuguesa, apesar das mulheres terem bigode, ela é perversa, com certeza. E está aqui. 1910, queridos. Hoje, essa imagem não fere tanto. Eu deixei ela bem pequenininha, graças a Deus o telão está bem telinha. Espero que na sua casa não apareça muito, assim, o pessoal das casas, mas isso demonstra algo. A liberdade que eles queriam não era tão liberdade, era uma libertinagem. E nós temos herança nisso. Nós temos herança nesse falso pudor que depois vale tudo e quer dançar o nada e gasmelê. No dia 12 de outubro, é o dia das crianças. Dia do agrônomo. Dia do corretor de seguros. Desde 30 de junho de 1980, foi estabelecido por decreto-lei o dia da senhora aparecida. E não adianta a gente aqui fazer guerra, brigar. É um decreto-lei. E é engraçado que eles conseguiram estabelecer do céu para a terra e tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então, nós precisamos entender um pouco que nós estamos nessa via. E o nosso dever nessa semana, principalmente, é orar pelos nossos irmãos. Orar pelas pessoas que vão passar por essa estrada. Não amaldiçoá-los. Pelo contrário, abençoá-los. Pedir que Deus os proteja, que Deus os guarde. Outro dia, minha esposa perguntou, por que eles estão andando com o pau na mão? Eu falei, você nunca foi para o mato, não é, Maria Chiquinha? Alguém explica? Bom, eu explico, o negócio do pau é comigo, mas vamos lá. Por que você está falando isso? Porque tem gente que olha e fala, por que eles estão andando com o pau na rua? Para brigar? Não, querido, eles estão na beira do mato. Pode vir uma cobra, pode vir um bicho. Hello? Alguém está comigo? Então, quando você vê o cara com o pau na mão, ele está simplesmente se protegendo, tá bom? E ore por ele, para que Deus o proteja e que no caminho Jesus se manifeste a eles. Posso ouvir, amém? Também no dia 12 de outubro, dia nacional da Espanha. A pastora Dorothy quase dançou aqui e tocou castanhola. Aleluia. Dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Legal, ontem a Isa, na sua pregação, perguntava, tem alguém aí, algum fisioterapeuta? Falei, cara, ela está na dica do mês, olha que legal. Dia 15 de outubro também é dia do professor. dia 16 de outubro, dia mundial da alimentação. Por falar em alimentação, gente, preciso celebrar. Ontem foi abertura oficial do gringo Smoked House. Gente, eu tive o privilégio de comer, antes de abrir o jejum para hoje, um do chefe. Rapaz, você está arregaçando, cara. Você me fez sonhar essa noite com coisas deliciosas. A Lúcia comeu um chicken, não sei o que lá, e o Benjamim comeu tanto que não veio. Não sei o que você pôs naquela comida, mas, cara, está bom demais. Se você quer saber, pergunta para o André ou entra no iFood. A partir de quando? A partir de sexta-feira, o jabá está feito. Vai ser às sextas e sábados, é isso? Sextas e sábados, que o André, ele está se aventurando em mostrar para a gente os dotes culinários dele. Gente, e é bom demais. De verdade, não estou... Se fosse ruim, eu nem ia comentar. Quem comeu na Festa das Nações? Gente, é muito legal. Então, sexta-feira, entra no iFood e manda bala. Não vai pecar com o jejum, tá? Deixa para o dia que você não jejua. Então, uma dica, não jejue sexta e sábado. Amém. O pessoal de São Paulo pode jejuar sexta e sábado de Caraguá. 18 de outubro, dia do médico. Ontem a Isa também perguntou se tinha médico aqui, né? Olha que legal. Dia 19 de outubro, dia do profissional de informática. Dia 20 de outubro, dia do arquivista e do poeta. Dia 23 de outubro, homenagem ao nosso aviador, dia do aviador. Dia 24 de outubro, dia da Organização das Nações Unidas, ONU. Dia 25 de outubro. Gente, com jejum é ruim, né? Falei do negócio, agora vem outro. Dia do macarrão, dia mundial do macarrão. A cara do marcão, ficou todo feliz. Dia do macarrão. Dia 27 de outubro, dia mundial do audiovisual. Sabia disso, Felipe? Não. Não. Não sabia, cara. Tipo assim, não. Nunca ouvi falar. Sabia disso, Matheus, Tiago, vocês que trabalham com isso, amando. Ô, Deus abençoe. Gente, vamos dar um aplauso para essa galera que montou tudo isso para a gente. Esse é um povo que sofre, que eles trabalham, trabalham para fazer uma imagem. Ah, não gostei. Você não sabe o trabalho que dá para fazer um negócio. Ah, tudo é fácil, bota ali no Photoshop. É, não é assim. O cara trabalha. Às vezes, a questão do som não depende tanto do cara que está ali atrás do botão, mas depende da acústica do local, depende do equipamento, depende da temperatura, da umidade. Eu louvo a Deus por ter uma equipe, ou fazer parte de uma equipe tão tremenda como essa. Dia 28 de outubro, dia do funcionário público. dia 28 de outubro, dia do flamenguista, a maior torcida do Brasil. Continua na internet isso, não adianta o pessoal do dragão se manifestar. Dia 29 de outubro, dia da fundação da Biblioteca Nacional do Brasil. E dia 31 de outubro, dia das bruxas, dia do saci-pererê. Dia da reforma cristã, posso ouvir amém? E é interessante o que nós conseguimos fazer, porque até então era conhecido como reforma protestante. E já há algum tempo, não é conhecido mais apenas como reforma protestante, mas reforma cristã. Posso ouvir aleluia? E vale recordar ainda que em Belém do Pará, todo segundo domingo de outubro, ocorre o Ciro de Nazaré. E que a Igreja Católica Apostólica Romana comemora em outubro o mês das missões. Ou seja, todo católico deveria estar celebrando missões, o ID de Jesus nesse mês. Isso sem falar que em outubro nasceu Mahatma Gandhi. Em outubro também nasceu John Lennon. Em outubro nasceu Miguel Falabella. Em outubro nasceu Cartola. Em outubro nasceu Vinícius de Moraes. Em outubro nasceu Pelé. Em outubro nasceu Bill Gates. Em outubro nasceu o gordo Maradona. Pelo menos achei alguma coisa que ele pode dizer que é parecido com Pelé. Gente, ele nasceu pelo menos no mesmo mês. Tanta inveja. Para querer ser rei. Mas amém, está mais para a bola do que para Pelé. Aleluia. E em outubro nasceu Benjamim. A Isabela nasceu em outubro. Perdão, manda foto aí. Agora, vamos ver quem morreu em outubro. Vamos ver quem morreu em outubro. Janice Joplin morreu de overdose em outubro. Steve Jobs morreu de câncer. Mas é um mês também de morte. E se você for ver no calendário espiritual das trevas, de 1º de outubro até 2º de novembro, há um intensificar de sacrifícios para as trevas. O culminar não é dia 31 de outubro, mas ele vai até 1 e 2 de novembro. Por isso tanta guerra. Só até aqui nós podemos dizer que outubro aponta para revoluções, para criatividade, para esportes, mas também para morte. Morte precoce de sonhadores. Pessoas que sonharam e perderam seus sonhos. Isso quer dizer também que outubro não está diferente do setembro amarelo, que fala da depressão e do suicídio, mas ele continua com grandes ataques de ansiedade e de depressão. Se você já passou por isso, você sabe o quanto dói. Porque como eu tenho dito e ensinado, o grande problema da depressão e da ansiedade é que é uma dor num lugar que você não pode pôr a mão. Porque, por exemplo, se você está com dor no dente, dá até para você pôr a mão no dente, você pôr um gelo no dente, você está com dor na unha, você arranca a unha. Você arranca o dente, você está com dor no dente. Mas quando você está com dor na alma, o que você faz? Por isso as pessoas, infelizmente, buscam uma solução de arrancar a dor, arrancando a própria vida. Que em nome de Jesus isso não aconteça com a sua família, com você, e nem com seus amigos à sua volta. Porque você tem a luz e a vida dentro de você. Eu profetizo que, nesse mês, os roubadores de sonho não nos roubarão. Mas eles serão saqueados. E tudo que eles roubaram das nossas gerações, eles têm que entregar na nossa mão de volta. Lembra da palavra do Shabbat? Assista como o noivo nos ajuda a vencer a confusão. Porque uma das coisas que ataca a nossa alma, para nós ficamos ansiosos e depois entramos em depressão, é a confusão. Porque não sabemos como discernir. E por não saber como discernir, não sabemos decidir. Porque a decisão é fruto de um processo de discernimento. É fruto de um processo de dividir. Eu preciso saber o que eu fico e o que eu deixo. Vai daí os acumuladores que não sabem o que fica, o que deixa, fica com tudo. Então, que seja um tempo para nós vencermos toda a confusão. Vamos começar a profetizar? Sim ou não? O número 8 era o oitavo mês do calendário natural. O 10 fala do calendário que nós estamos hoje. Amém? Então, vamos profetizar em cima disso. Número 8 aponta para um novo começo, tempo de ressurreição e tempo de aliança. Sabe o que me deixa intrigado? É alguém achar que para começar de novo, precisa jogar o velho fora. Quem aqui é casado? Quantos concordam que a gente pode começar de novo com o mesmo cônjuge? Entenderam, não é? Porque senão é muito simples. Vamos começar de novo. Pastor liberou agora, larga o velho e pega o novo. Sempre você vai ser novo para alguém. É igual roupa usada. A roupa é usada para o outro. Para você, não usou. Quando eu ganho uma camisa, quando eu ganho alguma coisa, eu não fico, ah, a roupa é usada. Não, é novo para mim. O outro pode já ter usado. Para mim, é novinho. Então, querido, o grande ataque de Satanás nesse mês também é fazer com que você ache que começar de novo é largar o velho. E não é. Começar de novo é ver o que você errou na jornada jogar fora o que não presta e avançar para o novo dentro daquilo que Deus te deu. Eu não sei se você está me entendendo. Mas para entender melhor, o número 8 aponta para um tempo de ressurreição. Ou seja, ressurreição não é uma nova pessoa que nasce, mas é aquilo que morreu que nasce de novo. Quantos estão me entendendo? É muito triste para nós, cristãos, encararmos essa questão da morte e da ressurreição. Porque, na verdade, todos nós queríamos subir junto com a nossa família. Sim ou não? Todos nós queríamos subir junto com aqueles que nós amamos, com aqueles que nós gostamos. Nós somos tão educados com os outros. E você já notou uma coisa? Qual a maneira que nós temos de não cumprir a Bíblia? O primeiro grande mandamento é ame o Senhor Deus de todo o seu coração, sua mente, sua força, sua alma. Amém? Esse é o primeiro grande mandamento. Qual o segundo? Ame o seu. Diga, eu tenho que amar o próximo. Agora, como que eu dou uma desculpa para não amar o próximo? Mudando o nome dele. Ele deixa de ser próximo. É? Então, é o seguinte, eu amo o próximo, mas eu não amo o gordo. É, eu boto um outro nome no cara. É gordo, negro, petista. Será que alguém está me ouvindo? Porque é interessante, porque a Bíblia diz que eu tenho que amar o próximo. Mas qual a maneira que a minha alma malandramente arranja um jeito de eu não amar alguém? Eu boto um adjetivo e tiro o nome dele de próximo e boto ele distante e rotulo ele. corintiano. Alguém está me ouvindo? Eu sei que pelas caras, assim, vocês nunca fizeram isso. Hello? Perdi a conexão em São José. Vocês em Caraguá, estão me entendendo? Jacareí, Campos do Jordão, vocês estão me entendendo? São Paulo. É uma maneira sutil e diabólica de não amar as pessoas. Eu dou um rótulo para elas. Diga, hoje começa na minha alma um processo de conversão. O próximo pode ser corintiano, pode ser petista, pode ser anarquista, pode ser o que for, porque é um ser humano e eu devo a ele amor e respeito. Ainda que ele não me respeite, não me ame. Alguém está me entendendo, sim ou não? Porque como é que eu posso falar de um tempo de aliança? Ontem à noite, o apóstolo Alex, que pregou aqui de Taubaté, ele falou muito bacana sobre pastores, e eu acho que eu sei de quem ele está falando, porque a internet denuncia, gente, né? de pastores que esculacharam os petistas, esculacharam e tipo, saia da minha igreja. Cara, a igreja não é sua. Desculpa, amado imbecil, amado irmão, você não morreu na cruz pelas pessoas. E a igreja é formada por gente diferente. Ainda que você não goste daquilo, querido, você não precisa fazer aquilo. Eu não preciso botar uma camisa de dragão para alegrar as pessoas, mas eu preciso respeitar essas pessoas, é amar. Alguém está me ouvindo? E é legal que o apóstolo Alex ontem falava isso. O que você vai fazer depois da eleição? Você vai botar uma placa na porta da igreja? Petista não entra aqui, vai para o inferno. Ou você tem um céu especial para petista? Quantos estão me ouvindo? Isso aqui é importante, querido, porque para a gente começar de novo, a gente precisa rever nossos conceitos e valores e voltar para a simplicidade da Bíblia. Próximo é qualquer pessoa que passa perto de você. Não dê rótulos para essas pessoas. Não dê rótulos para essas pessoas. Nós acabamos de voltar de uma conferência e a pessoa que nos atendeu para alugar o carro para nós é um venezuelano. E eu não vou perder a oportunidade de perguntar por que você saiu da Venezuela porque eu conheço a Venezuela. Há cerca de 27 anos eu estive na Venezuela e eu fui para estudar porque eu estava fazendo um trabalho de graduação na faculdade acerca de fazer espaços para reuniões, teatros, igrejas. e um dos teatros referência no mundo na época era o teatro Tereza Carreño. Sem a tecnologia de internet que a gente tem eles já tinham um teatro onde todo o teto era móvel com placas, centenas de placas móveis e eles conseguiam produzir a melhor acústica para qualquer coisa. Para alguém falando sem microfone para uma orquestra sinfônica um país referência nas artes na cultura bonito praias lindas mas eu perguntei para o venezuelano por que você saiu do seu país? E a maior loucura dele é tirar os pais do país agora. Em nome de Jesus que Deus restaure a Venezuela. mas antes de julgar pessoas que estão dizendo o que deve fazer se você não sabe o que deve fazer cala a boca e ora. Não julgue quem está falando coisas. Ah, não acha nada. O que você entende de política? Vai estudar. A maioria dos jovens nunca estudou OSPB nunca estudou educação moral e cívica e quer discutir. Então, passando as eleições eu vou abrir em todas as casas um tempo para bater um papo com os jovens não vou fazer doutrinação capitalista na sua cabeça mas vou salvar você de você mesmo. Maurício, quem é você? Bom, eu sou seu apóstolo e eu não te obriguei a ser seu apóstolo você decidiu então eu sou seu líder e é meu dever te ensinar o que é correto pela Bíblia e a gente poder até discutir o assunto e ficar com a Bíblia. Nós não vamos discutir história nós não vamos discutir o que o país tal fala o que o fulano acha nós vamos para a Bíblia quantos topam fazer isso? Quero fazer um hangar especial em cada casa para a gente falar com essa galera para começar a formar uma escola de formadores de opinião que vão parar de falar abobrinha mas vão se posicionar para mudar a história da nossa nação é um novo começo com as mesmas pessoas é uma ressurreição aquilo que morreu vai nascer de novo é o tempo de reforçarmos a aliança já o número 10 aponta para um tempo de testes e aprovação Deus quer nos dar mais uma chance e nessa estação nós precisamos aceitar essa chance agarrá-la com todas as forças profetize para 3 ou 4 pessoas Deus está te dando uma nova chance o maior teste não é fugir de onde você está o maior teste é ser aprovado onde você está pelo calendário espiritual de acordo com êxodo 12 nós estamos no dia 27 do mês de Tijrei o sétimo mês do calendário e na próxima quarta-feira no CTA nós começamos agora o mês de Reshvan biblicamente conhecido como Bull tá nome dado na Babilônia Reshvan para o oitavo mês porque ele vem de Machevan que quer dizer oitavo mês ó que coisa tremenda né mas na Bíblia está escrito Bull e Bull quer dizer crescimento aumento produção chuva parece que o Bingo começou uma música que a gente demorou para cantar porque estava sem o sinal ali do coisa mas falava sobre chuva não é o que que sobe o louvor que e a chuva que nós vamos falar mais sobre isso na quarta-feira no CTA porque é um cabeça de mês nós vamos estar profetizando sobre o crescimento aumento produção chuva estoque e como gerar isso em adoração como Israel fez isso como Davi fez com que Israel se tornasse o país mais próspero tão próspero que vinha a gente do mundo inteiro ver a glória de Israel isso veio com adoração e guerra mas precisou de um negócio do desenho Bull está ligado a edificação observe o que se fala de Bull na Bíblia e no um décimo ano do mês de Bull que é o oitavo mês cara olha que louco pelo calendário antigo romano seria o oitavo mês pelo calendário bíblico nós estamos entrando no oitavo mês se acabou esta casa com todas as suas dependências e com tudo que lhe convinha assim levou sete anos para edificá-la quanto tempo foi a edificação mas ela terminou no mês de Bull porém vale lembrar que a inauguração foi só onze meses depois em Tijrei de acordo com primeiro reis oito dois e em diante como assim Maurício o cara termina a obra e não inaugura é porque quando você termina uma obra você tem que limpar a obra você tem que fazer um pente fino ver se tudo funciona você não inaugura um restaurante sem saber se funciona o banheiro sem saber se funciona a cozinha sem testar o ar-condicionado quantos estão me entendendo o templo também foi assim Bull marca então o fim de um ciclo de edificação e onze meses de detalhes para o início da nova etapa Deus quer te dar uma sintonia fina com ele para te mostrar as coisas que precisam mudar na sua vida isso aqui aponta para o fim do tempo do tabernáculo de Davi e para o início do templo de Salomão quarta-feira nós vamos falar mais sobre isso aqui fala sobre a guerra de anos e o estabelecimento de uma adoração íntima e contínua que trazia por fim um tempo de prosperidade e riquezas sem precedentes como assim Maurício Davi começa com as guerras e ele é o cara que mais conquista para Israel mas ele não faz só guerra ele adora e ele estabelece adoração 24 por 7 e guerra o tempo inteiro e culmina com a abertura do templo e o entregar disso para Salomão e os próximos 40 anos são anos de glória como eu disse outro dia no CTA foram mais de 30 anos sem Israel sofrer uma perda fruto de adoração guerra e desenho tudo isso foi um processo diga ordem nós começamos o culto com a bandeira brasileira ali ordem e progresso é o que Deus quer para nós a ordem de Deus primeiro Deus chama um cara chamado Abrão e diz Abrão eu vou fazer isso aquilo aquilo outro ó dá uma dormida aí que agora eu vou falar a parte ruim seus filhos vão ficar escravos vai dar tudo ruim mas depois eu vou salvar os caras e depois eu vou fazer isso vou fazer aquilo vou fazer aquilo outro e vocês vão prosperar e as nações vão ser benditas por tua causa aí Deus diz o seguinte mais nada ele faz cumprir eu quero profetizar para você tem coisas que Deus falou e ainda não se cumpriu e vai começar a se cumprir agora na sua vida tem promessas de Deus Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa então 400 anos mais tarde Deus levanta um cara chamado Moisés daí Deus tira o povo do Egito e aí na ordem e na sequência Deus leva o povo para o deserto para ser desintoxicado e então Deus dá os mandamentos estatutos e desenhos Deus muda a geração no deserto uma geração que não conseguia entrar uma geração que não conseguia entender os preceitos estatutos e desenhos de Deus ela tem que morrer então Deus faz possuir a terra uma nova geração então Deus é desprezado por essa geração eles esquecem de Deus e Deus levanta então um rei segundo o próprio coração mas como eles esquecem de Deus ao votar em Saul eles abandonaram a Deus e Deus mesmo fala para Samuel Samuel não é você que eles rejeitam é a mim e por 40 anos Israel sofre nas mãos de Saul até que Deus levanta um rei segundo o seu coração um homem adulto um homem com pecados um homem iracundo um homem que nós não votaríamos para ser nosso presidente porque ele tinha a mão cheia de sangue mas ele era o cara que a nação de Israel precisava Deus levanta um rei segundo o seu coração esse rei em adoração e guerra traz a arca de volta e estabelece a tenda algo simples e então chega o tempo do desenho diga tenda não é desenho gente qualquer um monta uma barraca mas desenho é o que tinha quando os dias de Salomão homens e mulheres reis príncipes imperadores vinham de todas as partes do mundo para ver a fama de Salomão eu e Lúcia acabamos de voltar de um mega ministério onde num final de semana passa de 30 a 35 mil pessoas eu já disse isso eu tive que confessar meu pecado porque depois da primeira e segunda parada eu falei cara o que que eu estou fazendo aqui no hangar eu sou mais alimentado do que aqui eu confessei isso para o profeta Kevin ele ria ele falou você viu porque que eu não me encaixo nesse ministério eu falei cara mas foi você que me indicou seguir esse ministério ele falou sim mas você precisava aprender uma coisa eu falei eu sei o desenho nós estamos muito mal acostumados e eu tive que pedir perdão a Deus pelo orgulho porque nós temos um nível de revelação e a gente vai ali ouvir coisas que eu falei meu Deus quando o cara começou a falar sobre guerra eu falei eu acho que eu vou pegar a turma da tia Lilian e mandar para cá para dar aula porque a galera entende mais de guerra do que o pastor da igreja ele precisou ser atacado por um espírito de morte para poder começar a descobrir que a guerra existe mas então por que o cara é tão grande porque Deus deu um desenho para o cara e existiam mais de quatro mil pastores de mais de setenta nações ali e eu falei Lúcia isso é o poder do desenho as pessoas não vieram ouvir um pregador as pessoas não vieram ouvir uma profecia elas não vieram receber cura como diz um dos nossos amados apóstol da nação nem cura de caroço teve e eu não estou brincando queridos eu olhava assim e falava cara o que é isso Deus falava presta atenção o poder do desenho gente Maurício o que você quer falar eu quero dizer que você foi criado para ter ordem eu quero dizer que você foi criado para coisas boas quem aqui já mudou de carro e melhorou de carro fala meu Deus do céu eu não sabia o que era carro alguém já passou por isso cara quando você muda de carro você fala que isso eu não sabia que existia isso é verdade ou não é é igual ministério cara a gente está acostumado com coisas e por isso que a gente está fazendo isso aqui deixando a gente meio assim para a gente melhorar também porque tem coisas que a gente pode fazer para melhorar e são tão simples e uma delas chama-se organização mas isso nunca vai engessar quem nós somos porque você pode pegar a cachaça e botar ela dentro de uma moringa de barro ou de uma garrafa de ouro ela continua sendo cachaça a diferença é que na moringa de barro ela vai valer 10 real e na garrafa de ouro ela vai valer alguns milhares de reais quantos estão me entendendo olha para você mesmo agora e pense que tipo de cachaça você é e que tipo de garrafa você quer estar você concorda comigo que quando diz não quando a pessoa tem dinheiro ela consegue tudo a questão não é o dinheiro porque tem gente que tem dinheiro e tem mau gosto tinha um pastor lá que pregou que para mim foi um dos melhores pregadores gente ele foi com a calça de pijama eu mostro depois para vocês e pegando o frango a calça do cara dava aqui com um sapato social uma calça preta com a lista vermelha de lado uma jaqueta jeans com um negócio de pele gente do céu eu falei quem é o stylist desse cara deve ser cego cara no dia seguinte o pastor zoou já começou o pastor pois é nunca usaria uma calça daquelas aí já zoou com o pessoal do louvor também não usaria essas calças apertadas do pessoal do louvor onde você quer chegar com isso Maurício eu quero dizer há três anos atrás Deus me levou no céu e me mostrou um desenho nós ainda estamos caminhando para isso tem gente que não gostou tem gente que pulou tem gente que está chegando mas eu sei o desenho que Deus nos mostrou nós não vamos ser parecidos com ninguém porque nós somos únicos nós temos um DNA e nesse DNA tem guerra nesse DNA tem profético nesse DNA tem adoração nesse DNA tem liberdade mas eu não posso dar motivo para o pecado por causa da minha liberdade a gente precisa ser ordenado então nós estamos caminhando para um processo de ordem para um processo de grandes conquistas no nome de Jesus eu creio que nós estamos vivendo exatamente essa transição diga aí quantos querem morar numa casa bagunçada quantos querem chegar num restaurante e ninguém te atender ou pedir uma comida e vir outra a gente gosta de ordem quarta-feira eu vou falar mais sobre isso no CTA profecia eu vi um tribunal eu vou pedir já para a equipe de adoração subir nós estamos encerrando como prometido pessoal aí das casas por favor já se aprontem pessoal do louvor das casas pode se aprontando em mais três a cinco minutos nós estamos passando de volta para as casas eu vi um tribunal mas a minha pergunta para você antes de eu explicar o tribunal que eu vi é qual é a ideia que você tem sobre o tribunal o que você pensa quando você pensa num tribunal geralmente é isso aqui sim ou não o veredito do juiz a batida do martelo minha pergunta para você na bíblia onde Deus julgava Israel porque o apóstolo Paulo deixa claro que todas as coisas que aconteceram com Israel são símbolo para nós para nós não cometemos os mesmos erros mas são símbolos também para prosperarmos como eles prosperaram posso ouvir amém então onde Deus julgava Israel você já parou para pensar nós falamos disso no mês passado dia de Yom Kippur é o grande dia do julgamento e onde era feito esse julgamento vamos ver de acordo com Hebreus capítulo 9 uma vez por ano o sumo sacerdote tinha de apresentar o sangue do sacrifício por todo Israel eu não estou lendo o Velho Testamento eu estou falando de Novo Testamento no Novo Testamento fala que uma vez por ano diga Yom Kippur ou seja no dia de expiação o sumo sacerdote entrava apresentando o sangue dos cordeiros dos bodes dos bezerros para o julgamento do pecado dessa maneira todo o pecado do povo era julgado e é aqui que começa o nosso problema porque quando nós falamos de julgamento nós pensamos em julgar uma pessoa e a lei não foi feita para julgar pessoas mas foi feito para julgar atitudes e esse é um problema da nossa mente porque quando alguém peca a gente atrela o pecado à pessoa eu vou repetir esse é o nosso problema ainda que nós sejamos cristãos nós temos uma dificuldade em separar o pecador do pecado Deus quer julgar o pecado e libertar o pecador Deus quer julgar o pecado e curar o pecador Deus quer julgar o pecado e redimir o pecador mas nós não nós já pensamos num tribunal onde queremos apedrejar mais tarde apóstolo Alúcio vai falar sobre isso onde o sumo sacerdote se apresentava diante da arca os sacrifícios eram feitos públicos mas depois o sumo sacerdote entrava sozinho no tribunal chamando a conta de todo mundo eu quero fazer uma pergunta pra você todo mundo aqui sabe quem é o nosso sumo sacerdote como é o nome do nosso sumo sacerdote ele entrou uma vez por todas e apresentou o meu pecado e o seu diante do pai diante da arca da aliança faça uma arca de madeira de acássia com um metro e dez centímetros de comprimento setenta centímetros de largura e setenta centímetros de altura seria coincidência o nosso sumo sacerdote nos ensinar a orar e a primeira coisa que ele nos direciona a pedir é a justiça talvez alguém já tenha ficado perdido na minha pregação vamos parar quem é o nosso sumo sacerdote ele nos ensina a orar e como é que a oração que a gente fez hoje pai nosso que estás no ou seja eu não estou pedindo nada só estou declarando onde está Deus santificado seja o teu nome ou seja que eu separe o teu nome como o mais excelente e eu tenha o entendimento de que o Senhor me deu esse nome para eu carregar eu não estou pedindo nada Deus já me deu mas daí tem o primeiro pedido talvez você diga eu não entendi então eu estou te explicando pai nosso que estás no céu santificado seja o teu nome aí qual é o pedido que ele faz vem a nós o teu agora lê aí porque o reino de Deus não é comida nem bebida mas justiça paz e alegria diga sabe porque que tem gente que não tem alegria pergunta pro seu vizinho sabe sabe porque que tem gente que não tem paz pergunta pro seu vizinho sabe porque não anda e não confia na justiça de Deus eu vou repetir as pessoas que estão sendo atacadas por ansiedade as pessoas estão sendo atacadas por depressão as pessoas estão sendo atacadas por amargura elas não vão ser curadas num culto da alegria num culto do xalão elas precisam entender a justiça de Deus porque o reino de Deus começa com justiça todas as vezes que nós pecamos na verdade nós estamos indo contra a justiça de Deus porque Deus já pagou a conta e eu estou indo lá de novo estourar o cartão de crédito de Deus ou melhor ou seria pior temos um problema com a justiça de Deus você quer entender mais? na quarta-feira 19 e 30 eu avisei que eu ia ficar fazendo esse mantra onde estávamos? ó pessoal de São Paulo quarta-feira apóstolo José e cultura de guerra pessoal aqui do Libertadores pessoal aqui de interseção quinta-feira vamos ter uma reunião especial com apóstolo José de treinamento de guerra e quem quiser vir vem vamos culachar amém? não vou deixar vocês sem onde estávamos? onde Deus julga? diante da? arca como é que era a arca? de madeira madeira fala da humanidade você vem de uma sementinha cresce vive depois morre madeira revestida de ouro diga a santidade a arca também tinha uma tampa com detalhes vamos ver faça uma tampa de ouro puro com 1 metro e 10 centímetros de comprimento por 70 centímetros de largura encaixa certinho com dois querubins de ouro batido nas extremidades das tampas faça um querubim numa extremidade o outro na outra formando uma só peça na tampa os querubins devem ter suas asas estendidas para cima cobrindo com elas a tampa ficarão de frente um para o outro com o rosto voltado para a eles não olham um para o outro eles olham para a tampa coloque a tampa sobre a arca e dentro dela as tábuas da aliança que darei a você ali sobre a tampa no meio dos dois querubins que se encontram sobre a arca da aliança eu me encontrarei com você e lhe direi todos os meus mandamentos destinados aos israelitas israelita não quer dizer apenas um cara que nasceu em Israel israelita quer dizer aquele que Deus tirou do monturo e colocou entre os príncipes porque israel quer dizer príncipes com Deus olha para o príncipe e para a princesa do seu lado ou seja onde Deus julga os filhos na arca entre os querubins estão comigo? posso encerrar? Deus me deu uma visão de um tribunal o que que tinha dentro da arca mesmo? vamos ler para entender melhor onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança novo testamento não estou lendo o velho testamento hebreus 9 4 totalmente revestido de ouro nessa arca estavam vaso de ouro contendo o que? maná vara de arão que floresceu e duas e as tábuas da aliança a arca por fora desse jeito e a arca por dentro tinha as tábuas da lei tinha as tábuas representa a lei tinha o maná que representa a provisão sobrenatural e tinha a vara de arão que representa a autoridade nada disso lei autoridade provisão fazem sentido se não observarmos o principal se nós olharmos separadamente a lei nos torna duros e legalistas se nós olharmos separadamente a provisão sobrenatural nos torna místicos e se nós olharmos separadamente a autoridade nos leva a ser manipuladores ou rebeldes acho que alguém já tá entendendo a revelação mas o justo Deus não pode ser representado assim a manifestação dele é integral assim como ele é pai filho e espírito santo e pra você entender Deus você tem que experimentar os três você não pode experimentar só o salvador Jesus você não pode só experimentar o espírito santo amigão você tem que ter o espírito da adoção pra entendermos a justiça de Deus nós precisamos dos três da lei diga a ordem da autoridade diga a execução e da provisão diga o cuidado Deus cuida de mim Deus executa tudo o que ele quer e Deus coloca tudo em ordem mas ainda falta algo pra entendermos melhor me responda como se chamava a tampa vamos ler em outra versão que dá o nome farás também um propiciatório como é que se chamava a tampa propiciatório fiquei lá mesmo abinho o que que é esse tal do propiciatório cara Lucas é Lucas você congrega onde família ebron gente família ebron lugar o que que é propiciatório gente a cara de tela azul do irmão bicho propiciatório é um nome esquisito né então vamos ler numa versão que eu tenho feito algumas traduções chamada new century version você pode ler na king james você pode ler em qualquer versão americana ou inglês você vai encontrar a mesma coisa faça para aca uma tampa de ouro puro este será o os dois querubins representam eu e o meu próximo quando eu olho para o meu próximo eu vejo defeitos quando eu olho para o meu próximo eu vejo pecado mas se eu levantar minhas mãos em adoração e nós dois paramos de olhar um para o outro mas olhamos para o assento da misericórdia o que sustenta esse assento de misericórdia é a lei é a autoridade e a provisão mas tudo isso só serve para manifestar uma coisa a misericórdia ou seja quando Deus vinha julgar não havia apenas autoridade com a lei daquele que é provedor mas antes de tudo havia misericórdia essa é a única maneira de entendermos o texto porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia ou seja você tem medo de ser julgado porque você julgou as pessoas sem misericórdia eu vou repetir nós temos medo de ser julgados porque nós temos medo de cair na mesma condenação que nós fizemos para o outro mas a bíblia diz a misericórdia triunfa sobre o juízo eu vi um tribunal e assentado sob o trono o assento da misericórdia está aquele que vive e reina dizendo eu quero te perdoar nesse mês eu quero te ajudar nesse mês eu quero te purificar nesse mês eu quero te levantar nesse mês esse é o tempo de renovar a esperança no justo Deus quarta-feira eu vou explicar o que é andar de glória em glória e o que acontece entre uma glória e outra e porque a gente perde a próxima visitação 19 e 30 mas agora eu quero te convidar a fechar os teus olhos e dizer Senhor eu me consagro a ti nesse mês de outubro eu quero ter uma experiência com o assento da misericórdia eu consagro minha vida minha alma meu espírito meu corpo e as minhas finanças eu apresento tudo a ti quero começar de novo quero edificar o teu desenho quero edificar a minha casa sobre a rocha quero edificar meus negócios sobre a rocha venha a tua justiça tua paz e tua alegria venha o teu reino seja feita a tua vontade venha o teu reino venha a tua justiça venha a tua paz venha a tua alegria